Não sei se eu vou fazer bonito ou feio, mas se for bonito, você que ensinou, vai lá Nossa, tem alguém de velha traseira aqui Filho da regra Ó, o cara me dando a traseira aqui Filho da regra 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é uma casa do ponteiro. Vamos lá. 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 E aí Ah E aí 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 Olha quantas voltas aí Mais duas Mais duas? Essa e mais duas Mais duas Que? Desclassificado Desclassificado